Pessoal, a BlackRock, aquela grande empresa de investimento americano, um fundo de investimento enorme, disse que não vai investir mais nem um centavo no Brasil na era seu Jair. Vamos entender esse assunto porque está estranha essa história aí. Essa notícia foi sugerida por Robert Sun, Ares e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa notícia aqui é muito engraçada por vários aspectos. O primeiro dela é o seguinte, é uma fake news, claramente. Primeira coisa, ele fala aqui, olha só. Em uma conversa com empresários brasileiros, ou seja, não foi num evento público, não foi numa palestra, não foi num evento, não, foi numa conversa. Um executivo de um dos maiores fundos de investimento do mundo disse que vai esperar um novo governo. Ou seja, a repórter, ela não tem a informação de primeira mão, alguém falou pra ela, porque foi uma conversa, então uma conversa entre pessoas ali, uma dessas pessoas falou pra ela que ele não investiria mais de novo, e ela achou suficiente isso pra fazer a manchete e coisa e tal, colocar lá como, né, nossa senhora, olha só como o seu Jair não é liberal, ele não é a favor do capitalismo, ele na verdade não é um bom liberal, ele não está ajudando a economia, olha só. Até um maior fundo de investimento, não quer mais fazer negócio no Brasil e coisa e tal. Evidentemente, como era de se esperar, o próprio BlackRock mandou um posicionamento pra revista Veja, dizendo o seguinte, a BlackRock é uma gestora de ativos global e diversificada, somos investidores de longo prazo. Estamos no Brasil desde 2008 e já investimos muito no país. Antes disso, seria antiético no nosso papel, como fiduciário, excluir oportunidades de investimento de uma das maiores economias do mundo nas opções que oferecemos a nossos clientes. Ou seja, o que ele está dizendo? Não, a gente não disse isso, é lógico que não dissemos que não vamos investir no Brasil, até porque seria uma idiotice, né, não tem lógica nenhuma isso. Só na cabeça de esquerdista que um fundo não gosta do seu Jair e aí não vai investir mais no país. Olha só, ele ainda fala assim, ele pautou sua fala no negacionismo. É assim, certamente o pessoal está muito preocupado com isso. O pessoal que investe, e não, o cara é negacionista, não vou investir mais ali, não. É, certamente é isso mesmo. Repara a quantidade de preconceito que tem nessa coisa, né. Então, apesar da nota ser desmentida, o BlackRock está desmentindo o que o jornalista falou aqui, o jornalista pegou alguém que falou, que disse que não sei o que lá, que teve essa conversa e o BlackRock falou, não, não teve, né. É lógico, como é padrão nas fake news da mídia tradicional, ela é copiada padrãozinho para as outras, então outras empresas aqui também, outras mídias tradicionais estão colocando. E lógico, os blogs de esquerda também acharam ótimo, também não é isso mesmo, olha só, o BlackRock não vai investir mais no país e coisa e tal. E o mais curioso dessa história toda é a visão do jornalista achando que isso daí faz alguma diferença. Por quê? Primeiro, porque quem realmente usa esses grandes investidores, esses grandes fundos de investimento, o pessoal que realmente tem dinheiro, eles sabem que o fundo não faria um negócio desse, pelo motivo que o cara falou aqui embaixo, olha só, o nosso foco é atender o cliente, atender a pessoa final que está investindo com a gente. Se tivermos uma oportunidade de investimento, é lógico que a gente vai investir, não tem essa, né. Não tem porquê falar assim, ah não, mas o cara é negacionista, então não vou investir no país porque ele é negacionista. Você se chavou da esquerda, meu amigo, não tem essa, não. Então o pessoal que realmente usa esses fundos sabe disso. Mas qual que é o problema? O pessoal da esquerda acha que quando você se diz de direita, liberal, libertário, anarcocapitalista, ou capitalista de forma geral, que você é lambedor de saco de grande corporativista, de grandes empresários e coisa e tal. Quando é exatamente o contrário, quem defende o livre mercado é contra esses grandes corporativistas da mesma forma. A gente quer liberdade econômica, a gente quer regras claras, a gente quer livre mercado, mas não necessariamente esses grandes corporativistas que esse pessoal muitas das vezes são até ligados ao governo. A gente é amiga de governo e coisa e tal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas na cabeça do esquerdista é isso. Na cabeça do esquerdista, não. Esse pessoal da direita lambe saco de empresário. Então se eu falar que um grande investidor... A BlackRock, cara, eu já critiquei a BlackRock lá no Visão Libertária, falando que eles estão comprando imóveis adoidados, que eles são uma das forças por trás do globalismo mundial, é uma das grandes potências que quer do você não terá nada e será feliz, lá do grande reset. E o pessoal acha que a gente baba ovo desses caras. Não, é o contrário, entendeu? A esquerda tem essa visão tão estereotipada do pessoal liberal economicamente, do pessoal que acredita em livre mercado, que eles acham isso mesmo. Eles acham que vão influenciar a nós, que somos liberais, que somos libertários, que apoiamos o livre mercado, dizendo que o BlackRock não vai botar um centavo no Brasil. Por quê? Porque, veja, eles sabem que o grande investidor que usa a BlackRock mesmo, que realmente tem dinheiro lá, o cara não é burro, não vai cair nessa notinha de revista veja, né? Ainda mais a coisa sendo refutada aqui, sendo negada pela própria BlackRock. Esse público, que é o público real da BlackRock, não vai cair nisso. Quem que eles esperam atingir com essa notícia? Eles esperam atingir o liberal médio, o libertário médio, talvez o anarcocapitalista médio, o pessoal que encara a coisa, não, que livre mercado é bom, coisa tal que, na visão deles, no preconceito deles, é lambedor de saco de grande empresário. Então, olha só, o cara erra tantas vezes nesse negócio que chega a ser engraçado, não é mesmo? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.